E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E sim, esse vídeo tá saindo mais cedo? Está, mas É porque agora, durante essa época de Copa do Mundo Último vídeo do dia, vai ser sempre um vídeo Fazendo um resumo sobre os jogos da Copa Então a partir de agora Durante esse mês de Copas, os reacts de K-Pop Vão sair um pouquinho mais cedo, ok? Só que sem mais enrolas, vamos lá Já me falaram Desse comeback há alguns dias Eu ontem acabei vendo Teaser sem querer E eu fiquei arrepiado Pra caralho, eu tô muito ansioso Porque por causa dos 5 segundos De música que eu consegui escutar, essa música Tá bom pra caralho Então vamos lá Em 1, 2, 3 Ai meu Deus Caralho, olha essa estrutura, mano Olha isso, meu Deus Olha isso Olha isso Caralho Que porra de raça é aquela? Que porra de raça é essa? Que porra de raça é essa? Sua vibe não muda, filha A vibe do Rosé não muda, mano Nossa senhora Hummm Speed flow, gente Eu tava esperando ele subir no Dalissa, mas peraí, se você der speed flow, cadê a Alissa? Que porra de raça é essa? Que porra de cabelo é esse você? Você não era disso, meu Deus Eu confundi fudidamente, desculpa Eu preciso de mais lixa, por favor, ByGee O que porra de cabelo é esse? Que porra de cabelo é esse? Mano, que vibe é essa, mano? Olha esse baixo! Caralho! Caralho! Primeira coisa, eu queria mais isso, tá? É só um detalhe pra falar aqui logo, a única coisa que eu não gostei nesse vídeo, tá? Eu queria mais isso, obrigado, tá? Que beat maluco, que beat doido E a catphrase do refrão Que viciante pra caralho! Eu só escutei essa música uma vez Eu não vou precisar assistir outros grátis pra ter certeza que essa porcaria vai pra minha playlist hoje Vou escutar essa música no repeat eternamente, tá? E eu acho que ela é a minha segunda música favorita dentre todas do Blackpink Tá? Porque pra mim, tá? Pumbaya, agora Depois, Essa Featção Last Mas só mais uma coisa Repetindo, eu precisava de mais Lisa Eu preciso de mais Lisa Por favor Vocês sabem que ela é uma das gurias do mundo do K-Pop que eu mais admiro, que eu mais gosto Então Eu senti Que tá Meu Deus, os cachorros brigando lá fora Não sei se o microfone pegou, mas não tô escutando Eu senti que faltou Voiceline pra Lisa Tá? Eu senti Eu precisava de um pouquinho mais Eu fiquei com um pouquinho mais de agonia querendo mais Lisa Mas Tirando isso, a música tá perfeita, tá? Tá muito boa Realmente, muito boa Eu vou ficar viciado nessa porra Enfim, galerinha Espero que vocês tenham gostado, tá? Porque eu adorei essa música Adorei mesmo Mais uma vez Só quero mais um pouquinho de Jane, tá? Obrigado aí de... Enfim Não esquece de dar like Curtir o vídeo aí, tá? Segunda-feira tem mais especial de K-Pop Beijo vocês lá E até mais Tchau, tchau